Boa noite, vamos fazer então hoje a configuração do sistema operacional que utilizaremos durante a nossa disciplina. A ideia é montar um ambiente de integração contínua nele ali. Como eu orientei nas aulas anteriores, vamos instalar o Oracle VirtualBox. Vamos fazer o acesso ao site do Ubuntu. E aí faremos o download da versão LTS, Ubuntu Long Term Support. E aí ele dá um suporte até abril de 2025 sem precisar trocar de versão. Ele dá suporte com atualização. Eu achei melhor fazer o download não do Ubuntu Server, mas do Ubuntu Desktop, porque depois eu imaginei que você pode utilizar essa máquina virtual para outros assuntos durante o seu curso. Então na parte do Ubuntu Server nós não teríamos a possibilidade de ter um ambiente de tela. Então nesse Ubuntu aqui ele acaba tendo a possibilidade de ter tela. Então eu fiz o download clicando aqui na parte do desktop. O server não tem um ambiente gráfico. Então se depois você precisasse utilizar ele de alguma maneira, ficaria ruim. Então tá, fiz o download. Vamos aqui então no botão novo aqui para poder acrescentar uma nova máquina virtual, ok? Ou botão novo para poder iniciar uma do zero. Então eu coloquei aqui integração contínua. Eu evito colocar assentos, espaços e caracteres especiais, porque em um processo de backup, essas máquinas facilita você não estar com o nome muito complexo, né? E não dá algum problema aí na hora do Windows fazer essa cópia. Vamos escolher aqui o ambiente Linux, ok? E aqui vamos escolher a opção Linux Ubuntu 64 bits. Clicar no botão próximo. Ah, porque eu acabei já, eu acabei criando essa máquina. Eu estava fazendo um teste porque na aula anterior deu aquele problema, né? Eu acabei criando esse ambiente de integração contínua lá nos usuários. Tá vendo aqui? Ela já existe aqui. Ok? Então. Vou apagar aqui. Próximo. Então aqui eu vou definir a quantidade de memórias que eu posso estar utilizando. A minha máquina, ela tem, igual eu falei na aula passada, né? Uma quantidade X de memória. E essa memória eu posso estar fazendo o uso, o uso dela até o limite, que seja razoável do sistema operacional. Como eu falei, os sistemas de virtualização, Hyper-V ou qualquer um deles, usa diretamente a memória sem passar pelo Windows. Então quando eu subir essa máquina virtual, ele vai vir aqui nessa memória e vai morder na quantidade de gigas que eu precisar. Ele não vai fazer o uso dessa mesma que o Windows já está utilizando. Então eu vou colocar aqui um ambiente com... 4.096 gigas de RAM. Né? 4 gigas. 4.096 gigas de RAM. Vou criar um disco virtual agora. Ok? Opção do VirtualBox Disk Image. Tamanho dinamicamente alocado. Ele vai crescendo à medida que o seu sistema operacional for utilizando. Você vai fazendo o uso desse disco. Ele vai aumentando dinamicamente. Tamanho fixo. Ele já vai lá no disco e já morde num pedaço fixo dessa imagem aqui. Da quantidade de espaço. Então tamanho fixo. Vou colocar aqui, sei lá, 30 gigas de disco. Mais do que o suficiente para nós fazermos o nosso estudo e estar trabalhando aqui. Aí ele vai gastar alguns segundos, né? Para poder fazer o uso dessa... A criação desse disco. Porque ele tem que vir aqui no sistema operacional. E vai criar aqui, ó. Esse disco aqui. Essa é uma imagem, uma partição de disco normal. E aqui esse Kbytes aqui vai de 0 a 30 gigas. Que foi o espaço que eu delimitei nesse exato momento aqui. Guarda ele criar aqui. E a gente faz o uso disso. Professor, qual a versão do Ubuntu que você baixou? A última versão. A 20? Isso. 20.04? Isso mesmo. LTS. Tá, beleza. Tá, beleza. Esse procedimento, ele é demorado mesmo. Tá, independente da máquina. Porque ele tem que gerar um sistema de arquivos, né? Padronizado, né? Todo... Tem toda uma forma de criar esse disco. E como a gente criou ele com tamanho fixo e não com alocação dinâmica. E do tipo virtual disco image. Ele vai criar uma imagem do disco inteirinho para simular um HD. Ok? Então, esse procedimento aqui, independente da máquina que você tiver, ele tende a demorar alguns segundos aqui para fazer o encerramento, né? A criação. Tchau. 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 10 segundos, vamos ver quanto tempo. Pronto, terminou de criar, a máquina está aqui com as propriedades dela aqui, igual conversamos na aula passada, então agora eu vou fazer aquelas configurações de virtualização, aquela configuração de vídeo, de placa de rede, então eu vou entrar aqui nas configurações da máquina, que está com 4 GB de memória, vou colocar o CD que eu vou simular o disco da imagem do Ubuntu, nesse CD, vou colocar ele como boot principal, disquete não se usa, então vou até desmarcar aqui, ok? A parte processador, eu vou colocar aqui dois processadores para minha máquina virtual, e vou habilitar esses recursos estendidos aqui, de virtualização de máquina, esse cara aqui são recursos físicos, né? Eu tenho de, para ele acessar diretamente, da máquina do Ubuntu, acessar diretamente esse recurso aqui, ó, da CPU sem passar pelo Windows, então eu vou habilitar esse cara e esse cara. A parte de aceleração já está habilitada aqui como padrão, parte de monitor, vou aumentar minha memória para 128 MB de memória disponível para a minha máquina virtual, vou habilitar no caso aceleração 3D, no meu caso, porque eu tenho uma placa de vídeo que dá para fazer isso, ok? Para poder a máquina ficar um pouco mais rápida, certo? Então, se não tivesse um ambiente gráfico, igual é o Ubuntu Server, não tem necessidade de habilitar isso daqui, ok? Nem de aumentar essa memória aqui, né? Porque aí seria só uma tela preta e etc. A parte de armazenamento, aqui nesse controlador IDE que está vazio, eu vou indicar, vou selecionar aqui, nesse botãozinho aqui, ó, né? Qual que seria o meu disco, eu vou vir aqui, vou escolher, né? Vou escolher um drive aqui e vou apontar lá para o meu downloads, ok? Aonde eu baixei a imagem do Ubuntu, eu baixei a imagem do Ubuntu aqui, coloquei dentro da pasta, da pasta aplicativos, então, abrir. Então, está aqui agora, controlador IDE, né? 20.04, desktop da AMD aqui, ISO. E meu disco, né? Controlador SATA, 30 GB aqui, né? Que é o tamanho da minha imagem, do meu harddisk. Parte de áudio, eu não preciso me preocupar, porque eu não vou tocar a música de lá para cá. Parte de rede, se eu colocar NAT, é aquilo que eu expliquei na aula anterior, ele vai utilizar esse mesmo IP que eu tenho na minha máquina local para sair para a rede externa. Se eu, por acaso, colocar ela em modo bridge, ele vai criar um novo IP dentro da mesma rede que eu estou aqui. Então, se eu vier aqui, ó, digitar no console IP config, qual que é o IP dessa máquina minha do Windows? 192.68.1.2. Se eu colocar em modo bridge, ele vai sair por esse IP aqui, ó, 192.68.1.2. Se eu colocar... não, desculpa. Se eu colocar em modo bridge, ele vai sair... ele vai pegar essas mesmas configurações aqui e vai adicionar mais uma rede. Então, vai ficar um 192.68.1.3, por exemplo, essa máquina aqui. Ok? Se eu colocar em modo NAT, ele vai sair pelo mesmo IP aqui, ó. Então, do lado de fora, eu não consigo acessar essa máquina minha na minha rede interna. Se eu colocar aqui em modo bridge, ele vai gerar um IP. Então, eu posso, do lado de fora, acessar essa máquina, inclusive da minha rede interna. Dentro da minha rede interna aqui, eu posso acessar tanto a minha máquina do Windows, que é essa que vocês estão vendo ali, quanto a minha máquina virtual, que eu vou criar do lado de fora. Ela ganha um IP, né, e ganha essa dinâmica aí. Beleza? Então, só isso. Então, eu vou clicar aqui no botão iniciar, né, e ele vai carregar, então, o disco óptico aqui que eu coloquei para inicializar o sistema. Então, o driver E do hospedeiro, seleciono o disco de boot, coloquei aqui. Já carregou, já carregou aqui, então, a inicialização. O segundo que eu esqueci de colocar, eu esqueci de colocar o, o, para instalar, e ele vai ficar entrando no, no modo de, de live, né, e ele carrega o sistema Linux sem instalar, ele vai ficar lendo o, 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 o CD. Não abriu a parte de instalação que eu apertei aqui no botão e esqueci de apertar para selecionar. Eu vou deixar ele carregar e é bom que eu já mostro para vocês também. É, bem, parece que ele carregou a instalação mesmo. Menos mal. Então, aqui eu vou escolher a linguagem que eu, que eu penso em fazer a instalação, português do Brasil. Se eu clicar no botão experimentar, ele carrega o Linux sem instalar nada e você tem como usar o Linux na sua máquina, né. É, é uma versão live. Se eu colocar instalar o Ubuntu, ele vai configurar a instalação nessa, nessa máquina. A gente vai nessa opção aí. Layout do teclado, eu posso escolher isso daqui. Se eu tiver com dificuldade de não saber, eu posso detectar o layout do teclado automaticamente. Ele vai pedir para você pressionar uma dessas teclas aqui. Então, eu vou apertar a letra V. Pressiono o W, tá vendo? Ou esse, ou esse, né. Pressionei o W. O Z. No meu teclado tem esse símbolo aqui? Não tem. Tem esse símbolo aqui também? Não. Esse símbolo aqui é o E de Portugal, né. Teclado português de Portugal. Eu tenho que selecionar duas teclas, né, para poder dar ele. Não tem ele no meu teclado. Tem o E sem acento. Então, não tem. Tem o C de Ilha? Tem o C de Ilha. Aí, eu marco que sim. Aí, pediu para eu pressionar esse bolinho aqui, né. Que é o grau, né. Pressionei o Alt grau aqui. E aí, ele já vai marcar aqui português, português, Brasil. Se tivesse outro idioma, ele direcionaria para cá, ó. Português, português, Brasil. Certo? Então, esse seria, então, a parte da definição de teclado. Aqui, ele está comendo um pedaço da minha tela aqui, né. Tem como configurar isso aí depois. Beleza. Aqui na instalação, se eu quero instalar os apps dele, então, eu vou colocar uma instalação normal, que ele traz o navegador web, alguns utilitários, LibreOffice, né, e alguns jogos, reprodutores de mídia. Ou instalação de mínima, que ele traz só o navegador web, e alguns utilitários básicos, mas não traz o software de escritório. Vou deixar a instalação normal. Vou desmarcar isso, baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu, porque senão a gente vai ficar aqui atualizando o sistema, e não é subjetivo. Instalar software de terceiros para design, para gráfico, Wi-Fi, etc. Eu também não vou marcar, não tenho interesse nisso. Ok? Então, dei três tabs aqui, apertei em avançar. Aqui tem três tabs, aqui e aqui o próximo. Aí ele tem a opção da parte de configuração do disco. Apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Nesse cenário aqui, ele instala do jeito que ele achar interessante. Nós vamos na opção avançada. Ok? Pção avançada, saí, voltar, dei mais um tab e cliquei no avançar. Então, botãozinho de avançar aqui na frente. Dei um enter. Então, está vendo no meu disco aqui, ele tem 32.2 GB. Certo? Quando eu dou dois cliques em cima desse cara, ele fala que você vai selecionar o disco inteiro para ser particionado. Eu vou colocar aqui sim. É o disco que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar o barra dev SDA. Se eu tiver um segundo disco, vai ser o SDB. Ok? E por aí vai, nessa simbologia de nomes aqui do Linux. Espaço livre. Vou clicar aqui. 32 GB, né? 32.000 MB. Vou clicar no botãozinho mais aqui para eu adicionar uma partição. Como que funcionam as partições no Linux? Seria interessante, nessas partições no Linux, vocês terem o seguinte entendimento. Vou pegar um exemplo qualquer aqui. Manutenção. O que você tem que ter padrão dentro do Linux? Você tem que ter a estrutura do barra. O barra é a raiz do sistema operacional. É aqui que ele instala tudo. É como se fosse, lá no Windows, fazendo uma analogia aqui, o C2 pontos. Você tem que ter uma partição para o swap. Ok? Que é a parte de área de transferência de memória, né? Ok? Então, isso daqui é uma memória. Tipo uma memória secundária. Ok? Lá no Windows é o famoso page file. É arquivo de paginação de arquivos. Certo? Você teria que ter também aqui, na minha opinião, uma partição barra home. O barra home é a pasta de usuários. Lá no Windows seria o C2 pontos contra a barra users. Ok? Beleza. Essa é a separação mínima, mínima, mínima. Mas, nos diretórios do Windows, você tem o barra OPT, você tem o barra VAR, você tem o barra WWW, você tem o barra algumas coisas. Essa daqui é a operação mínima. O que é a partição swap? A partição swap é o seguinte. Você tem aqui uma memória para a sua máquina, por exemplo, de 8 GB. Isso vale para o Windows quanto para a Linux, tá? Isso que eu estou falando aqui. E aí você vai abrindo os aplicativos e ele vai consumindo a memória. Chega num determinado momento que você tem isso daqui de consumo de memória. 7 GB. Aí você vai lá e abre o aplicativo, que esse aplicativo consome 4 GB de RAM. 4 GB de RAM. Se você somar 7 mais 4, você necessitaria ter aqui na sua memória RAM aqui, 11 GB de RAM. Você tem 11? Você não tem, você só tem 8. Então, 11 menos 8 vai ficar faltando quanto? 3 GB. O que o sistema operacional vai fazer? Vai lá no disco, no seu disco rígido, ok? Seja ele, né, no seu HD aqui, seja ele SSD ou não, tá? Pode ser o HDD ou pode ser um SD, ok? Qualquer um deles. E vai gravar, utilizar uma parte dele aqui, ó. Vai utilizar algumas trilhas dele, alguns setores dele como memória. Então, para o sistema operacional, ele vai enxergar, ele vai enxergar essa parte que você está utilizando aqui, ó. Como memória. E aí, ele completa os 11 GB que ele precisa. Só que quando ele faz isso, a máquina fica extremamente lenta. Por quê? Porque a memória está trabalhando na casa de 7 nanosegundos. Ok? Esse HD aqui, se for um HDD normal, ele está trabalhando em rotações por minuto. Se for um SD, ele está trabalhando, sei lá, em 400 megabits por segundo. Ok? Então, ele tem uma diferenciação em relação a isso. Então, a memória de 7 nanosegundos na memória RAM, ela é muito, mas muito mais rápida que o HD. Então, você vai perceber lá no seu gabinete, que vai ter uma luzinha vermelhinha aqui do HD. Essa luz vermelha aqui, ó. Ela não para de piscar. Ela fica piscando o tempo inteiro, cara. Isso é um indício de quê? Que você tem que melhorar a sua memória RAM. De 8, então, você poderia ir para 16 GB. Entendeu? Só que no sistema operacional Windows, isso daqui ocorre de maneira automática com a paginação de arquivo. Com a paginação de arquivo. Ok? Agora, isso daqui não acontece de maneira dinâmica com a parte do Linux. Você tem que definir no Linux aonde e qual que vai ser o tamanho dessa paginação. Ok? Que a gente define isso daí, então, como o quê? Como swap. Né? Essa palavra swap, ela é para isso. Então, no Windows, isso é feito na paginação de arquivos normal, page files. Entendeu? E você pode até aumentar o tamanho dela, se você quiser, etc. Né? E no Linux, você já tem que definir na instalação do seu sistema operacional. Tem como aumentar isso, mexer nisso? Tem, mas você tem que utilizar algum aplicativo, algum software para isso. Por exemplo, o Gparted. Ok? Então, você tem algumas opções de fazer isso daí. Só que aí é onde entra o próximo problema. Então, se você tem um disco, você tem um disco desse tamanho aqui, em GB. Então, aqui são 30 GB, igual eu estava falando para vocês. Se você coloca essa partição sua aqui, a primeira, como sendo o barra home. Aqui o home. Esse pedacinho aqui, como sendo o barra do sistema operacional. Certo? E esse pedaço aqui, e esse pedaço seu aqui, como sendo a memória. Quando você for no Gparted, para poder mexer nisso, você não consegue pegar esse cara aqui, e reduzir. E nem pegar esse cara aqui, e reduzir. Você vai ter transtorno para poder fazer isso. Então, o que a gente orienta? Fazer isso daqui de maneira inversa. Você coloca primeiro... Quantos que você precisa da sua swap. Depois você coloca aqui, sei lá, o barra ou o barra home. Entendeu? Geralmente a gente faz o uso do barra. E depois, o que sobrar aqui, você coloca de barra home. Entendeu? Então, seria essa a ideia da gente estar fazendo a utilização aqui. Porque se mais para frente, você conseguir fazer o uso do Gparted, você pode pegar essa partição aqui, entendeu? E diminuir ela para cá. Então, em vez dela ser aqui, você pode colocar ela para ser aqui. Entendeu? Então, você aumentou esse espaço aqui. Se você aumentou esse espaço aqui, você pode pegar essa daqui e jogar para cá. Por exemplo. E aí, então, você aumenta a sua partição suave. E vice-versa. Se você quiser aumentar também o barra, porque tem muitos programas sendo instalados. Lá no diretório barra, é a raiz do SO. É aqui que são instalados... Os programas. Ok? Então, seria basicamente isso. Lá no Windows, AC, dois pontos, programa file. Ok? Então, essa seria a ideia da gente estar fazendo o uso. Ele está fazendo o uso dessa divisão de partição de arquivo. Beleza. Então, aqui eu vou fazer uma partição... Sei lá, de... Ah, e geralmente, o que você tem de memória RAM, você dobra... Você dobra para a sua app. Porque se você precisar hibernar a máquina, a hibernação ocupa o mesmo tanto de memória RAM. Então, se você tem 8 GB de RAM, você tem que ter 8 GB, no mínimo, de swap, sem estar sendo utilizada, para você conseguir hibernar a máquina. O que é hibernar a máquina? É você pegar tudo que está na memória RAM, jogar para o disco de maneira física, aí você desliga a máquina. Quando você ligar a máquina, ela sabe que ela está vindo de um processo de hibernação. Em vez dela buscar lá no sistema operacional para ele carregar, ele vai buscar da parte da sua app para carregar o sistema. Então, quando você ligar a máquina, a máquina vai estar igualzinha, estava quando você desligou. Então, você tem que ter swap suficiente para isso. No meu caso, eu não quero hibernar a máquina. Vou fazer só um exemplo aqui para vocês. Vou colocar aqui 2048 MB, que seria 2 GB de RAM. E vou escolher aqui a parte do sistema de arquivos, área de troca, swap. Então, a minha primeira partição, que será a swap, ela tem 2 GB de memória. Então, você pode ver que ela já mostrou aqui o verde, que é 2 GB, está vendo? 2 GB. Ainda tenho 30 GB de espaço livre. No próximo aqui, eu vou selecionar o espaço livre, vou clicar no botãozinho mais. E aí, eu vou falar que o meu barra, o meu barra, ele vai ter 10 GB. Ok? Então, ele vai ter 10 GB. Para poder facilitar a minha vida, eu vou utilizar a calculadora aqui e vou ensinar para vocês. Sempre que vocês for fazer a conta, vocês fazem por 1.024. Eu quero 4 GB, 4 vezes 1.024. Entendeu? Eu quero 2 GB, 2 vezes 1.024. Por isso que eu coloquei 2.048 naquela hora. Se eu quero 10 GB de espaço de instalação para o meu barra, então eu vou colocar 10 vezes 1.024. 10.240. Então, a minha partição aqui, ela vai ter 10.240. Que aí dá espaços assertivos. Meu ponto de montagem para esse cara vai ser o barra. O meu sistema de arquivos, eu vou utilizar o S4. Mas você tem opção de S3, S2, JFS, XFS, FAT, FAT32, NTFS, por aí vai. Então, esses tipos de partições aqui são evoluções do sistema de arquivos do sistema operacional. Saiu do S3, estamos no S4. É igual o Windows. Saiu do FAT16, depois foi para o FAT32. Agora já está no FAT, já está no NTFS e já tem um formato do NTFS melhorar para trabalhar com discos SSDs. Por isso que o Windows 10 tem um certo transtorno quando o seu HD não é SSD. Ele apresenta uma restrição de acesso muito grande. Aí é tema para outra aula. Então, este 4 aqui, ponto de montagem, barra, ok. Então, ele está computando aqui, dividindo. Então, sobrou aqui 10 GB para o meu barra. Agora eu vou pegar o restante do espaço livre e vou colocar ele como barra home. Ok? Beleza. Por que essa divisão? Vamos imaginar que você quer formatar sua máquina aqui e que você não quer perder seus arquivos. Você não precisa nem fazer backup. Você vem aqui na máquina, chega nessa situação aqui, desmarca para formatar aqui, mapeia esse cara aqui de novo para o barra e manda instalar. Ele não vai instalar, ele não vai sobrescrever o que está dentro da partição home. Quando você voltar para lá, cara, sua pasta vai estar lá, seu usuário vai estar lá. Vai estar tudo lá, inclusive alguns aplicativos que você utilizava dentro do barra. Então, a formatação, o backup do sistema operacional Linux, ele trabalha com maneira diferente. Dá para você vir aqui e formatar apenas o barra. Ele formata só o barra, que é o diretório de instalação do sistema operacional, e aí você troca o seu sistema operacional inteiro. E se usar arquivo, suas coisas estão todas mantidas ali. Porque é óbvio que se você colocar alguma coisa dentro do barra que é, que não pode perder, você tem que ir lá e fazer o backup. Porque o barra aqui vai ser formatado. Ok? Então, quando eu terminar isso daqui, eu vou escolher qual que é o disco que vai inicializar. Então, vou deixar desse jeito e vou fazer um teste para ver se essa BIOS está carregando a opção EFI ou não. Se ele estiver carregando a opção EFI, na minha partição aqui, eu tenho que selecionar a partição EFI, que não tem aqui para mim escolher. Ok? Ok? É... sei lá... ST4, eu venho aqui ó... Partição EFI. E na minha partição EFI, por segurança eu tenho que colocar algo em torno de 512 MB. A orientação é 128 MB, já é suficiente, mas a gente coloca algo em torno de 512 MB, porque se for tendo atualizações, ele tem suporte, né? Ele tem espaço para poder fazer isso. Nesse caso aqui, o sistema operacional não está bootando para o EFI, porque eu não marquei lá na máquina virtual. Se eu tivesse marcado na máquina virtual aqui, iria aparecer a opção EFI. Ok? EFI é uma nova forma de estar trabalhando com o sistema de boot. Então, eu vou clicar aqui no botão avançar, ele vai perguntar se eu desejo fazer essas formatações, se os dados serão apagados e não tem como voltar mais. Vou clicar aqui em... está vendo aqui? Em continuar. Pode ver que o disco aqui, ó, vermelho aqui embaixo, está piscando sem parar, está vendo? Pode ver que a placa de rede acaba dando um certo tipo de trabalho aqui também. Então, eu vou clicar aqui no botão. Vamos continuar. Vou dar um nome para essa máquina. Vou dar um nome para esse computador. Vamos escolher o nome aí de um X-Man. Não vale Xavier, não vale Ciclop. Vamos colocar aqui como... Qual que a gente pode dar o nome aqui, né? Vamos dar o nome dele de fera. Essa máquina aqui... Ixi, ele está pegando já na minha rede, que a minha máquina do lado de fora já chama esse cara aqui. Vamos colocar esse cara aqui de Galáctio. Beleza? O nome do usuário vai se chamar usuário IC. A senha... Vamos ver se ele deixa IC. IC. Eu acho que ele não vai deixar. Ó, deixou. Então, lembre-se, né? Usuário IC, senha IC. Então, agora, enquanto eu estava digitando lá... Enquanto eu estava digitando aquelas informações, ele já estava progredindo aqui com a configuração. Então, ele já estava aqui, ó. Já estava fazendo a instalação, né? E copiando os arquivos aqui. Então, já está bem avançado aqui a parte da instalação. O disco aqui está trabalhando. Então, agora, essa máquina entra no sistema operacional. Após instalar o sistema operacional, nós vamos criar uma pasta, né? Para colocar todos os nossos aplicativos dentro dela. Vamos configurar o Java lá dentro. Vamos colocar o nosso navem, né? Todo o Jam, Xonar, vai ser tudo configurado ali dentro para a gente poder estar trabalhando. Ok? Então, vamos lá. E é bacana, pessoal. Se você vier aqui no gerenciador de tarefa, ele está usando o meu processador, está vendo aqui? Os núcleos. Ele está fazendo o uso de disco. Se você observar aqui, ele está tendo uma certa velocidade aqui. A memória minha que estava consumindo até antes da gente iniciar aqui, estava em 8 GB, né? Já está aqui em 13 GB. E a placa de rede, naquela parte que ele fez o consumo de dados, que foi essa primeira parte aqui, ó. Ele chegou a 7 MB, que é a parte da placa de vídeo que ele andou processando. E aí ele vai consumir esses recursos lá de fora sem estar sabendo quem que é a máquina hospedeira que ele está trabalhando, né? E aí ele vai consumir esses recursos lá de fora sem estar sabendo quem que é a máquina hospedeira que ele está trabalhando. E aí ele vai consumir esses recursos lá de fora sem estar sabendo quem que é a máquina hospedeira que ele está trabalhando. Só mais um pouquinho, já está removendo os arquivos temporários que ele utilizou. Beleza. Rodando o dpkg aqui de instalação. Eu não olhei, cara. Poderia estar... Poderia ter configurado isso daqui, né? Poderia ter configurado isso daqui, né? Essa lentidão de processamento, pessoal, você percebe claramente que é mais uma limitação da Oracle Virtual Machine aqui do que de processos da minha máquina, né? Você observa que tem espaço na CPU para ele processar, tá vendo aqui? Tem disco para ele poder consumir, né? O percentual. Tem memória para ele poder consumir se ele precisar, por exemplo. E tem placa de vídeo e tem rede. Então, é algo que não adianta. Isso daqui é a velocidade máxima, entendeu? Que o Oracle VirtualBox consegue trabalhar. Aqui não tem nada relacionado à máquina em si. Se por acaso fosse um VMware, por exemplo, que eu falei para vocês que é proprietário, vocês percebem uma velocidade maior desse software proprietário em relação à Oracle, entendeu? A Oracle Virtual Machine. Beleza, instalação concluída. Reiniciar. Reiniciando a máquina aí. Pede para remover e apertar, entra. Falei que removi, mas... Vamos ver aí. Integração contínua e C. Beleza, então está aqui a instalação. Ele traz a parte de contas online. Vou... Faz a primeira configuração dele aqui. Então, aqui está a máquina que acabamos de configurar. Se eu vir aqui na parte de monitor de sistema, você vai perceber que ele tem 4 GB de memória. 2 CPUs, está vendo aqui? E a parte de swap, 2 GB. E 4 GB de memória, que no caso, para subir o sistema operacional, ele gastou aqui 1 GB. E se, por acaso, eu abrir aqui, fazer a instalação, tudo. APT, install, Htop. E C, E C. Já está instalando aqui um aplicativo que dá para eu monitorar dentro do console. Esse Htop. Beleza, então, se eu digitar Htop aqui agora, eu vou ter aqueles mesmos monitoramentos de recursos numa tela no console, na tela preta do nosso sistema aqui. Beleza, então, Ctrl C aqui para eliminar o processo. Então, agora eu posso executar um comando, DF menos H, para eu visualizar os discos e quanto que ele ficou ocupado. Então, vamos ver lá o barra, está vendo aqui? O barra, nós colocamos 9 GB para ele, lembra? Só o sistema operacional ocupou 3.3. Então, para ele, ocupou 6 GB, 5.6. Eu só tenho 3 GB de instalação para poder colocar dentro do barra. Os outros, se eu fizer a instalação de qualquer coisa de arquivo, que passar de 3 GB, o meu barra vai estar o quê? Vai estar cheio. Certo? O meu barra home, entendeu? Que seria a parte desse cara aqui, onde é que ele está montado, fisicamente ele é o SDA6. Ele está com 53 MB utilizado, tem 18 GB livre, num total de 19. Ok? Então, essa seria a configuração do qual nós colocamos aqui. Então, observe aqui para vocês verem. Pasta pessoal, botão direito, propriedades, espaço livre 18.4. Ok? O que ele tem aqui dentro dela? Nada. A área de trabalho está vazia, documentos que estão vazios, download. Que está vazio. Imagens vazias, modelos vazios. Também vazio. Público também vazio. Música também vazio. Ok? Então, tudo isso daqui é parte do sistema operacional. Eu posso estar trabalhando. Ele está querendo já fazer as atualizações de segurança. Eu vou marcar as configurações. No meu caso aqui, não quero ficar instalando essas coisas. Então, assim, atualizações para outros pacotes, assim, apenas atualizações de segurança. Não quero atualizar outra coisa, apenas que for coisa de segurança. Quero que ele não fica me lembrando disso. E quero que ele apenas exibe a mensagem. Não fica me mandando instala automática. E quando vier a atualização, me exibir a cada duas semanas. E a versão que eu quero é a versão de suporte a longo prazo. Que é esse cara aqui, né? LTS. E aqui ele tem as opções de aplicativos do Ubuntu, né? Outros programas. Se eu quiser marcar aqui, ele busca de outras fontes. Os softwares do Ubuntu. Então, por que é bacana trabalhar com software livre? É essa flexibilidade que você tem de softwares. Não é igual na Microsoft, que você tem que entrar no site, baixar e junto vem um vírus, né? Você tem softwares aqui garantidos. Então, por exemplo, se eu vir aqui e na parte aqui de... Deixa eu fechar esse cara. Ah, é, porque eu esqueci. Então, eu vim aqui, eu vou aqui... Eu não sei como é que é o nome. Ubuntu Software. Se eu vir aqui nesse Ubuntu Software... Está carregando o catálogo de programas. Como é a primeira vez que eu estou acessando, ele está configurando aqui para mim. Pronto. Então, agora aqui tem... Eu posso explorar, né? Por categorias. Tem aqui os principais editores, né? Então, o que eu tenho instalado no meu sistema operacional. Já vem com esses aplicativos aqui instalados. Certo? Tem dois softwares que podem estar passíveis de atualização. E aqui eu posso, sei lá, pegar um software de... Vou pegar aqui de finança. Ele vai trazer todas as categorias aqui. Vai pesquisar na rede. E vai trazer aqui para mim todas as categorias de softwares para ajudar no controle financeiro. Então, essa seria a parte aqui do Ubuntu Software. Se essa interface aqui não for amigável... Olha a rede trabalhando aqui, ó. Olha aqui a minha rede aqui atrás trabalhando aqui também, tá vendo? Vamos lá, ó. Receive, né? Está recebendo a 1 megabits. Trouxe aqui, ó. Algumas... Algumas, né? Alguns softwares para te ajudar a gerir finanças. Beleza. Se eu não quiser trabalhar nessa software de interface gráfica e quiser trabalhar a nível de pacotes, eu posso instalar um aplicativo. sudo apt install. Esse é o comando para eu estar instalando alguma coisa. O sudo chama o usuário superior para eu digitar uma senha para ele permitir a instalação de alguma coisa, algum aplicativo. apt, é porque eu quero ir pela fonte, né? De instalação de programas via apt. E o apt, ele tem alguns comandos. Então, dentro do apt, eu tenho o search para poder buscar alguma coisa. Eu tenho o install, eu tenho o update, eu tenho o upgrade. Então, eu vou utilizar o install porque eu já sei o nome do pacote. Ok? E aqui eu vou colocar... Vai pedir a senha para o IC. A senha também é IC, no meu caso aqui. Ele pergunta se eu desejo fazer a instalação. Se eu só dar enter, ele vai pegar o que está maiúsculo. Ok? Então, ele vai para o sim. Se eu não digitar nada e dar um enter, ele vai para o sim. Mas vamos supor que o N tivesse marcado como maiúsculo. E eu quero instalar assim mesmo, aí eu marco o S aqui de sim e dou um enter. E aí, agora ele está fazendo a instalação para mim do Synaptic. O Synaptic é um software que eu posso gerenciar a nível de pacote. Então, eu vou vir aqui no Synaptic, gerenciador de pacotes. Ele pede para eu entrar com a senha de root IC, porque você vai mexer nos pacotes do sistema operacional. E aqui ele vai trazer para você algumas possibilidades de pacote. Está vendo aqui? Tudo isso daqui é um pacote. E aí, você tem que ter a capacidade técnica de saber o que é cada um disso daqui. E tudo ele traz uma descrição do pacote. Então, se eu quiser um pacote aqui do Java, por exemplo, eu posso digitar aqui. JDK e mando pesquisar. Tudo que tiver a palavra JDK, ele vai trazer aqui para mim. Default JDK, então ele vai instalar para mim o OpenJDK11. Ok? Então, o default JRE, tudo isso daqui tem JDK no meio. Esse J-Attach aqui para anexar. Então, ela é JVM, dinâmica, utilitário, JMAP e etc. Então, na descrição dele, ele deixa a palavra JDK. Por isso que ele trouxe aqui para mim. Ah, então eu não quero esse cara. Eu quero pesquisar aqui sobre Python. Eu quero instalar o Python. Pesquisar. Aí, ele vai vir aqui e vai trazer tudo que eu tenho aqui de Python. Posso ordenar por nome aqui. Decrescente. Apareceu a setinha aqui. Do menor para o maior, do maior para o menor. W. Text. S. R. P. QP. Então, aqui vai ter que é o Python 3.8. Que eu posso clicar e mandar instalar. Quando tem esse pontinho verdinho aqui. Porque ele já é padrão. Já foi testado, entendeu? No nosso... Nesse sistema operacional pela comunidade. Eu posso vir aqui. Marcar para reinstalar. Marcar para remover. Ou marcar para fazer uma remoção completa. Que tira ele e as dependências. Então, no caso, já tem o Python 3.8 instalado aqui na minha máquina. Então, se eu vir aqui e digitar. Python 3, ele já está lá. Entendeu? Olha lá. Já aceita comandos em Python aqui. Contra barra Q. É para sair. Ou então, Ctrl D. Ctrl D ele sai. Então, eu já posso utilizar. Mas eu não quero o Python 3.8. Eu quero o Python 3.2.7. Você vai ver que aqui embaixo vai ter o Python 2. E aí, se não tiver, você pode também adicionar alguma fonte de recurso que traz para você aqui o Python. E aí, ele consegue fazer a instalação e atualizar essa lista aqui. Ok? Se você der o comando sudo apt install Python 3 traço o flash, ele vai instalar esse cara aqui. Então, aqui tem todos os pacotes com Python que eu filtrei. Ok? Então, essa seria a ideia do gerenciador de aplicativos de pacotes sinapticos. E aí, se eu quiser acessar a internet, está aqui. Eu já posso clicar. Vai abrir o navegador. Então, aqui eu já posso acessar a página da Globo, por exemplo. Ok? Então, está aqui a internet já funcionando na minha máquina. Se você vir aqui e der um comando, eu não sei se nesse pacote tem o ifconfig. Então, tem que primeiro instalar o NetTools mesmo. Vou instalar o pacote NetTools. Então, ifconfig. Você vai ver, 192.168.1.8. Provavelmente, o meu celular, o tablet, os outros computadores já pegaram os outros IP. Então, se eu vir aqui e mandar pingar 192.168.1.2, que é a minha máquina do lado de fora. Entendeu? Ele tem que ser capaz de fazer esse ping se existir essa rota aqui. Entendeu? Então, por isso que tem aqui a placa e modo bright Intel. Né? Esses são o modo que eu fiz a instalação dele. Da mesma forma... Se eu mandar pingar no site da Google, eu consigo fazer o ping dele lá também. Ok? Então, eu consigo de uma máquina navegar na outra através da minha rede interna. Essa máquina aqui, ela é unária e sozinha, independente dessa máquina de fora aqui do Windows. Ela está vindo via recursos físicos. Ela está vindo via recursos físicos de Herger e consumindo esses recursos aqui. Quando eu mato essa máquina virtual, por exemplo, aqui. Aqui, vamos desligar ela aqui. Desligar, desligar, desligar. Você vai ver aqui o consumo de memória errada caindo. Vai cair 4 GB aqui. Olha lá, caiu 4 GB. E a minha CPU que estava tendo um certo uso, né? Está vendo aqui que a média era onde está o meu mouse aqui, né? Olha só. Vou pegar uma linha aqui. Olha lá para onde é que ele caiu. Olha a diferença daqui do meu mouse até aqui. Isso aqui tudo estava sendo consumido. Essas duas CPUs aqui, ó. Essa e essa era o que estava sendo consumido pela máquina interna da JVM. Qual que ele vai pegar dessas CPUs? Não sei. Isso daí é uma escolha da virtual machine. Então, eu posso, nesse caso aqui, ir na opção de configurações. Esse cara. Interface tem a parte de botões. Tem toda a parte de máquina de visualizar que eu posso estar marcando ou não. Isso aqui interfere lá na minha máquina virtual. Parte de USB, se eu quiser jogar para lá ou não. Parte de rede, áudio, armazenamento, monitor. Ok? Então, essas são as possibilidades de eu estar trabalhando com essa máquina. Se eu quiser vir aqui e dobrar a memória dele, novamente, como é que a gente faz? Sei lá. Supongo que eu quero colocar 8. 8 vezes 1024. Porque 1024 é 1 GB. 8.192. Então, se eu vir aqui e pegar 8.192, essa máquina aqui, ela já vai para 8 GB de RAM. E se eu vir aqui no processador e subir ele para 4 núcleos, ele vai consumir lá 4 núcleos. Mas eu posso subir aqui para 3, por exemplo. Ok? Aceleração, monitor. Deixa eu ver aqui o que mais podemos fazer aqui. Eu acho que é isso. Máquina. Preferências. Extensão. Já instalei o Oracle com extensão PEC. Lembra que eu falei para vocês? Tem que vir aqui nas opções. Extensões. Selecionar e ir lá no download e mandar instalar esse cara. Porque senão ele não habilita algumas coisas. Aqui a parte do tamanho da tela. Estamos convidados. Aqui a largura. Deveria estar automática. Não sei porque ele não está carregando. Talvez seja necessário do lado de dentro instalar o driver de vídeo. Mas, enfim. Esse seria para eu aumentar a parte de... A parte de recursos dessa máquina. Então, vamos lá para você ver. Estava com essa quantidade de memória, né? A partir do momento que eu for ligando a máquina. Ela vai aumentando essa memória. Observa aí. Olha só. O meu mouse era onde é que ele estava. Vamos lá. 10.6. Aí eu vou... E ser... Então, aumentou aqui de 8 para 11. Então, ocupou mais ou menos 3 gigas. Então, se eu vir aqui... Deu 2 gigas e pouquinho, né? H-top. Olha lá. O que ele está usando de memória? 700 MB. Mas, agora eu tenho quantos? 7.8. Agora, eu tenho 3 processadores. Então, eu posso estar trabalhando com esses 3 caras aqui. Se eu for enchendo essa memória aqui. E for abrindo as coisas. Você observa que aqui do lado de fora do Windows. Ele vai aumentando o uso. Abriu o navegador. Olha lá. Ele vai aumentando o uso da memória aqui. Está vendo? Ó. Isso aí foi o que o Google Chrome precisa para poder estar o quê? Trabalhando. Vou abrir o Hintbox de música. Olha só. Vou aumentar um pouquinho a memória. Está aqui muito pouco. O LibreOffice. O Tudderberg. A parte de Ubuntu Software. Você vai vendo que vai usando a medida que internamente que vai utilizando a memória. Do lado de fora. Olha lá. Já foi para o 1.32. Do lado de fora também vai usando. Está vendo aqui? Então, essa seria a ideia da máquina. Da máquina. Fechou? Então, tá. Então, por hoje é isso. E aí, depois a gente conversa um pouco mais sobre essa parte aqui da máquina virtual. E a gente já entra nas configurações. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Obrigado.